Francisco Júnior é concurseiro de carteirinha. O mesmo já foi aprovado em vários, mas garante que vai continuar estudando até conseguir um que lhe proporcione um melhor salário. E pensando nisso, já está se preparando para o concurso unificado que será realizado no mês de março pelo governo federal. Comecei a estudar em 2021, mas eu realmente vim me dedicar aos estudos a partir do ano passado, 2022. Você acha que a aprovação em um concurso público é realmente a melhor estabilidade que alguém pode ter? Com certeza, porque eu já fui funcionário de empresa privada e lá sempre tinha aquele medo de ser demitido. E aí eu resolvi realmente entrar aqui, mergulhar no mundo dos concursos e estou aqui. Então eu acho que é uma oportunidade sem igual de realmente a gente estar conseguindo realmente a gente trilhar naquele caminho e sem medo de perder chances, de perder oportunidade. Sandra estuda quatro horas durante todos os dias da semana em busca de sua estabilidade financeira. Sou concurseira desde 2021, estudo quatro horas por dia, sete dias por semana. Eu irei fazer o concurso unificado. A importância é dar estabilidade financeira, trabalhar pouco e ganhar um pouco mais. O Enem dos Concurseiros, como ficou conhecido, oferecerá 6.640 vagas, divididas entre as 21 instituições públicas. As provas acontecerão de forma simultânea em 180 municípios. O governo federal lançou a autorização em diversos concursos. O Ministério da Gestão resolveu, portanto, fazer um concurso nacional unificado, onde unifica diversos órgãos, ministérios, agências reguladoras, entre outros entes federais, em um concurso só. E esse concurso tem sido chamado de Enem dos Concurso, pelo formato que tem sido divulgado aí nas notícias acerca desse certame. Em alto total nacional, nós temos quase 6 mil vagas. São vagas espalhadas entre ministérios, entre agências reguladoras. A maior parte das vagas são para Brasília, mas eu acredito também que terá vagas para o Piauí, tendo em vista que ministérios, como por exemplo o Ministério da Saúde e Educação, tem escritórios aqui no nosso estado, também as agências reguladoras. Então, não está definido esse quantitativo de vagas por estado, mas a gente acredita sim em muitas oportunidades também para cá. A Banca Organizadora é a Fundação Sens Grand Rio. De acordo com o professor, mesmo com as festas de final de ano, o importante é estudar e manter o foco. É uma oportunidade, então é agarrar essa oportunidade com toda força, com todo foco, que eu tenho certeza que a aprovação virá. A Banca Organizadora é a Fundação Sens Grand Rio.